Dois minutos. Presidência nos temos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir, votar a proposição e a debater a ocorrência registrada no âmbito do presídio e inspetor José Martim Drummond, em Ribeirão das Neves, onde foi constatado o recebimento de encomendas enviadas por familiares a detentos contendo massas de cigarros de origem duvidosa. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento a mesmo trabalhos. O senhor Paulo Henrique Batista Damasceno, diretor de Segurança Interna da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, neste ato representando o senhor Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. Convidamos também para tomar assento a mesmo trabalho o senhor Daniel Costa Souza, diretor geral do presídio e inspetor José Martim Drummond, em Ribeirão das Neves. Convidamos o senhor Gideão Lima, diretor de Segurança do presídio, inspetor José Martim Drummond. Obrigado, senhor Gideão Lima, diretor de Segurança do presídio, inspetor José Martim Drummond. Convidamos o senhor Gideão Carlos Ottoni Rocha, diretor-presidente dos sindicatos policiais penais do Estado de Minas Gerais. A presidência convida o senhor Magno Soares, também para tomar assento a mesmo trabalho. presidência informa que foram convidados para essa audiência pública o senhor secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, e o senhor Leonardo Matos Alves Badaró, diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais. presidência informa que, se o assunto não for, se a audiência pública não satisfazer as informações, os esclarecimentos que a audiência pública pretende alcançar, nós convocaremos o senhor Leonardo Matos Alves Badaró, diretor-geral do Departamento, que até então, ao convidar o secretário e ele, nós entendíamos que provavelmente o secretário mandaria o diretor-geral do Depem, assim o representando. como ele não veio e até agora não informou à comissão o motivo, pelo menos por escrito e pelos canais oficiais aqui do Poder Legislativo, nós não descartamos, já deixo aqui claro de imediato, de nova audiência pública, aí convocando o diretor-geral do Depens, o Leonardo Matos Alves Badaró, para aqui prestar os esclarecimentos. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a tecer as nossas considerações iniciais. Primeiro, quero agradecer a presença do Paulo Henrique Batista Damasceno, diretor de Segurança Interna da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, que é policial penal de carreira, não é isso? Do senhor Eduardo Antônio Andrade Amorim, que é o diretor de Atenção à Saúde, também aqui presente, que é diretor de Atenção à Saúde Mental e Avaliação Pericial da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Seja muito bem-vindo à Comissão de Segurança Pública. Quero agradecer aqui o diretor-geral, Gideão Alves Lima, que é o diretor... Aliás, desculpa. O diretor de Segurança, Gideão Alves Lima, do presídio-inspetor José Martins Drummond, e também o diretor-geral, que é o Daniel Costa Souza, que é o diretor-geral do presídio-inspetor José Martins Drummond de Ribeirão das Neves. Há meses a gente vem acompanhando alguns desdobramentos que vêm acontecendo no Estado de Minas Gerais em relação às unidades prisionais do Estado. Nós estamos aqui de posse de um Redes, cujo o policial penal, o senhor Magno, fez questão de acionar a polícia militar, mas antes disso, nós gostaríamos que o senhor Magno pudesse aqui trazer algumas informações que são necessárias, até para a gente esclarecer melhor os fatos, tomar conhecimento da parte legal, o que é proibido, o que é permitido, a quantidade, a origem, a forma de ingresso na penitenciária, porque nós temos um rol de denúncias aqui enorme com relação aos fatos que vêm acontecendo, não só na José Martins Drummond, mas em todas, em diversas penitenciárias do Estado. Então nós temos aqui a questão da lotação da penitenciária. 15 de 4 de 2024, ou seja, não tem um mês, Minas Gerais e Zonera diretores do presídio, onde sete detentos morreram com suspeito de overdose de droga K, a famosa K9, não é isso? Isso. K4. Em 16 de 4, o Sejus troca o comando do presídio com sete mortes em dez dias por overdose. Após morte suspeita por overdose de droga K, o Ministério Público dispersou no presídio na Grande BH. Mais de 100 pontos, no dia 8 de maio, mais de 100 pontos de droga K são apreendidos dentro de presídios da Grande BH. dia 25 de maio, a apreensão de mais de 10 mil cigarros enviados pelo Correio a detentos do presídio Martins Drummond. Então são 57 pacotes que foram enviados pelos Correios e as encomendas eram destinadas a 31 detentos. Não é isso? Magno Soares, o senhor estava de serviço no dia? Nós o convidamos aqui exatamente para que o senhor pudesse também trazer algumas informações. Eu queria que o senhor relatasse os fatos. Muitas vezes o que está no Redis, ele não traz, porque o Redis é algo mais objetivo, mais simplificado, as informações. Mas seria bom que o senhor relatasse aqui como que esses fatos aconteceram, o dia, a hora, a quem o senhor acionou, qual providência o senhor tomou, para saber se isso transcorreu conforme determina a lei e os princípios da administração pública. O senhor tem a palavra, fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, nobre deputado. É um prazer estar aqui novamente nessa casa que a gente vem batalhando há anos pelos nossos direitos. cumprimentar o nosso diretor-geral do presídio, José Martins Dumont, nosso diretor de segurança, ao nosso diretor Paulo Damasceno, nosso presidente do nosso sindicato e a todos que estão aqui. Esse dia, deputado, eu cheguei na unidade, no meu horário normal de início das minhas atividades, em volta das sete horas. E, como todos sabem, sou também diretor de comunicação do Sindicato da Polícia Penal, na qual a gente vem lutando aí pelos nossos direitos. E todos sabem que nós estamos seguindo a estrita legalidade, como já é de conhecimento de todos. Seguindo a orientação da estrita legalidade, eu fui no setor de censura, na qual faz a triagem desse material, são os kits dos presos que chegam diariamente em caixas, trazidas pelo correio, e eu me deparei ali com um volume muito grande de cigarros já sendo censurados e outros já censurados. Então, eu observei aquela quantidade enorme de cigarros, perguntei ao coordenador do setor, o senhor Marcos, qual seria a origem daqueles cigarros, daqueles maços que já estavam ali todos abertos, né, aquelas caixas, e ele disse que seriam vindos do correio, trazidos pelas famílias, né, a mamã das famílias, na qual o preso tem direito do seu kit a cada quinze dias, salvo engano. Magno, coordenador do setor, o senhor Marcos, policial penal? Policial penal, de carreira, 19 anos. Marcos, de quê? Marcos, deputado, agora não tenho... Tá, depois providência aqui, só para a gente entender esses fatos. Tiveram coordenador no dia. Coordenador do setor. Coordenador é o chefe de equipe, é isso? De censura, isso, é um chefe de equipe. E aí ele me direcionou àqueles maços de cigarros, na qual eu fiz, formei o mesmo, que aqueles cigarros poderiam ser oriundos de contrabando, né, poderiam ser, aparentemente, por não ter sequer selo da Anvisa, né, são cigarros que a gente já, é sabido por todos, que não tem regulamentação da Anvisa, e assim ele me direcionou a um setor lá, um local que já estava colocado os lixos. O que eu fiz de imediato? Peguei aqueles pacotes de cigarros já abertos, para que eu pudesse confrontá-los com o site da Anvisa, né, e eu fui no local que já estavam censurados algumas centenas de maços, e eu falei com ele, ó, eu preciso da materialidade, eu preciso que esses cigarros sejam separados, peguei aleatoriamente alguns pacotes, se não me engano, foram os cinco primeiros, que estão até aqui no boletim, e eu comuniquei a ele que eu precisaria de retirar esses cigarros para que a gente pudesse ter materialidade, para que eu pudesse redigir um comunicado interno, e se possivelmente o Redis. E quando ele me falou que não podia retirar esses cigarros, porque ele era submisso às ordens do diretor de segurança, eu de imediato me desarmei, e fui de encontro ao diretor de segurança, que estava já na unidade nesse dia. O diretor de segurança estava lá na sala dele, junto com o outro servidor, eu me apresentei como policial penal Magno Soares, servidor daquela unidade, servidor de carreira há 10 anos, e informei o mesmo, que eu tomaria as medidas cabíveis perante aquele cigarro, que poderia ser oriundo, etc. E dentro da unidade prisional a gente tem as leis vigentes, que a gente sabe que é um local público, é um local de muito volume de dirigentes, um local confinado, não tem a certa ventilação, que aquilo ali é fatalmente prejudicial à saúde de todos, não só dos internos, como também dos servidores, e a todos que ali frequentam. O diretor falou que quem mandava na unidade prisional era o diretor-geral, não me autorizou a retirar os cigarros, qual diretor? O diretor de segurança, o senhor Gideão, ele falou que não me autorizaria a retirar os cigarros para conseguir a materialidade, me destinei à sala do diretor-geral, junto com esses pacotes de cigarro, já tinha feito o comunicado, anexei os pacotes de cigarros vazios, porque fui obstruído, não pude acessar os cigarros em si, e assim eu destinei à sala do diretor-geral, na qual estava lá já o diretor-geral, e posteriormente chegou o nosso diretor de junto, o senhor Charley. Aí nós entramos em um debate jurídico, ali ele, nosso diretor, ele é formado em direito, eu não tenho minha formação em direito, mas pelo convívio, por 15 anos na segurança pública, a gente já não é bobo, não é, sargento? A gente já entende um pouquinho, pelo menos as leis pertinentes ali, a que rege a nossa carreira, a que rege o nosso trabalho. Então eu falei com o diretor, falei, diretor, está vendo essa entrada de material, possivelmente de ilícitos, de contrabandos, de escaminho? A gente tem aqui uma vasta, como o senhor leu aí, problemas com o uso das drogas. Eu sou do grupamento tático, Getap, para quem não sabe, quem está acompanhando, o Getap é um grupamento tático que faz as escoltas dos presos para a rua, e você tem um contato imediato com o preso, você pode falar com aquele preso, falar com ele, e perguntar por qual o motivo que ele está saindo na escolta, você pergunta primeiro se o preso tem algum problema na rua, se ele tem guerra, como a gente, no jargão policial, fala, para a gente se preparar para saber com quem a gente está saindo. Então eu perguntei para alguns presos, na qual eu fiz a escolta alguns dias passados, e os presos falam que usam essas drogas sintéticas diluídas naqueles cigarros, diluídas no fumo do cigarro. Então, quanto mais cigarros dentro das unidades prisionais, as chances dessas drogas continuarem entrando, continuarem sendo usadas, consumidas, isso aí é potencializado. E aí nós entramos nesse debate, como eu estou falando aqui com o senhor, nesse debate que nós falamos com o diretor, e ele pegou a lei, desmiuçou a lei ali, tentou achar as brechas na lei, tentou todo momento destrinchar a lei para que ele conseguisse uma abertura aqui na lei, nas leis pertinentes, para que os presos continuassem usando o cigarro. Ah, mas no pátio pode, no pátio não pode, na cela pode, não sei. Então nós ficamos nesse dilema. Beleza. Assim eu falei. Diretor, então vamos fazer o seguinte, eu vou sair, eu tenho uma missão agora, saio agora para a rua, vou me orientar juridicamente, como eu não sou conhecedor profundamente das leis, não sou formado em direito, vou perguntar aos advogados, ao setor jurídico do sindicato, na qual me recomendou a manter o processo da apreensão de cigarros, porque eu poderia estar prevaricando, tendo em vista que os cigarros poderiam ser oriundos de contrabando, tem a lei que fala que não pode fumar. Então fui orientado novamente a voltar na unidade e seguir fazer o que eu já tinha em mente, já tinha em mãos, que era o meu comunicado interno, e prossegui. Chegando à unidade novamente, voltei à sala do diretor de segurança, o mesmo, de uma forma até muito estranha, falou que, para me procurar o coordenador do plantão, para que ele tomasse as providências cabíveis. E assim eu fiz. Nesse momento procurei o coordenador, o coordenador falou comigo, Magno, eu não posso fazer o RETS porque eu não tenho materialidade. Falei, irmão, eu estou desde sete horas da manhã. Mas como ele não podia ter materialidade se o cigarro estava lá? Estavam em uma sala presos por um cadeado. Estava que sala? Essa sala de censura. Já estavam censurados e o coordenador trancou, falou que só poderia abrir mediante a autorização do diretor. Mas o cigarro estava lá? Estava lá. Estava lá. Não tinha materialidade? Está aí até a foto. Sendo assim, deputado, eu prossegui, falei com o diretor, ele falou novamente, Magno, não posso parar a cadeia, para te atender. Sim, senhor. Saí da sala, voltei à sala do diretor-geral, o diretor-geral muito solícito, muito tranquilo, recomendou novamente ao diretor de segurança que prosseguisse com o RETS, etc. Aí ele falou, procuro o coordenador e faço o RETS. O coordenador, por sua vez, alegou que não teria materialidade, só que teria os quatro pacotinhos vazios de cigarro anexados no meu comunicado junto com as leis vigentes. Falei, colega, os cigarros estão apreendidos ali e o diretor não autoriza a retirada dos mesmos. Ele falou, então, não posso fazer o RETS. Qual o diretor que não autoriza? O diretor de segurança. Mas o diretor-geral não tinha? Tinha autorizado, mas aí ele insistiu em deixar os cigarros presos. Aí eu falei, chefe, então, beleza, eu vou acionar a polícia militar na qual eu posso tentar fazer o RETS com os mesmos. E ele falou, ah, sim, faça. Então, eu fiquei naquele embrole ali, naquele dilema e eu tinha uma missão para sair. A minha guarnição geralmente roda com quatro integrantes. Nesse dia, os colegas acharam melhor eu resolver esse problema dos cigarros, me deixaram na unidade e saíram com três integrantes, na qual a gente sabe que todas as guarnições podem ser compostas com três integrantes e eu fiquei para tentar resolver esse problema. Momento esse que eu passo do lado de uma servidora com o rádio na mão e o policial e o nosso diretor avisa a todos assim, o policial Magno está em trabalho sindical na unidade, ao alto e som para que todos da rede de rádio pudessem ouvir. O diretor de segurança. Isso. Estranhamente, a servidora passou por mim com rádio bem alto, bem audível, e eu falei... Você estava... Trabalho... Não, quer dizer, você estava de serviço no dia? Sim, estava de serviço. Estava de serviço. E ele disse isso via rádio? Via rede de rádio. Para toda unidade em trabalho sindical naquele momento. E, em momento algum, eu invoquei aí o meu direito de ser representante de sindicato nesse momento. Sempre alertando os mesmos que eu estava ali como servidor policial penal cumprindo minha missão. Essa comunicação interna via rádio, ela chega de que forma? Para todos os rádios da unidade e até mesmo para possíveis rádios na região ali que possa ter a nossa frequência. Então, todo mundo ouviu essa... Ouviu. Mas como é que repete? Como é que foi o comunicado? O diretor falou assim, a missão já... O Getap já saiu com a missão? E aí, parece que ele tinha dado uma missão que não estava na nossa grade de escolta. E o diretor de segurança falou assim, já, eu já ordenei que eles saíssem, mas um componente da guarnição está aqui prestando serviço sindical na unidade. Então, assim, todo mundo ouviu, tem testemunhas. E, assim, eu fiz... Quando deu 17 horas, não consegui resolver de forma alguma a confecção desses reds internamente na nossa unidade. Foi quando eu saí da unidade, meu celular fica na portaria externa, assim, peguei meu celular e fiz o acionamento 190 da polícia militar. Demorou um pouco, porque parece que eles não acharam... Eles acharam que era na Dutra. E até o tenente me ligou e falou, polícia, eu estou subindo aí, o que está acontecendo? Eu aprendi um cigarro e não consegui fazer o ré de forma alguma. Assim que o tenente chegou lá, o tenente patente, ele me solicitou que entrasse na unidade, eu cautelei a entrada dos militares na unidade e eles seguiram para o setor de censura, na qual o próprio tenente, observando aquele volume imenso de cigarros, eu falei, tenente, os cigarros que eu condicionei no meu comunicado estão aqui, já estão aqui no chão. Eles já tinham tirado aqueles cinco pacotes e aí ele falou, não, Magno, isso está errado. Como é que você vai levar só os cinco se tem quase uma tonelada de cigarro aqui dentro? Então, eu ordeno, nesse momento, que todos os cigarros sejam apreendidos. Então, o tenente patente, ele ordenou ao coordenador do setor que pedisse o preso que trabalha lá no setor que retirasse todos os outros cigarros de talvez vindo de situação duvidosa e nós fizemos e a polícia militar fez a apreensão. Posteriormente, descemos para o 40 batalhão de polícia militar na qual foi redigido o rédice que está à frente do senhor e, posteriormente, levado à delegacia de plantão porque era uma sexta-feira depois das 18 horas. O delegado nos orientou a levar os maços de cigarro à delegacia de origem da cidade na segunda-feira. Na segunda, eu estava de folga, pedi os colegas do Getap para que pudesse dar encaminhamento, pedisse o diretor para que desse encaminhamento aos maços de cigarro na segunda, não foi feito, os cigarros ficaram apreendidos dentro da base do Getap, condicionado com o meu boletim interno, condicionado com o boletim de ocorrência e, assim, eles não fizeram a entrega desse cigarro na delegacia. Eu tive que chegar na terça-feira, na parte da tarde, levar esse cigarro na delegacia. Aí, o delegado entendeu porque é um ato administrativo que o próprio está aqui, está condicionado, que o próprio diretor da unidade, ele, na verdade, não condicionou no Redes, ele simplesmente me orientou a pedir o diretor que tem autoridade administrativa para tomar as medidas cabíveis e orientou, falou, se for realmente possível, se vocês quisessem a inceneração desses maços, por saber que são possíveis práticas de descaminho, vocês podem até retornar que a gente destrói esse cigarro junto com as drogas, apreendidas e etc. E assim, creio eu que esses maços de cigarros ainda estão lá na unidade retidos. Mas a gente tem aqui, eu tenho como provar, que os maços de cigarro, deputado, como estão, isso é eu perguntando, como estão a situação de cigarros apreendidos por vindos de possível contrabando, estão sendo pagos? Sim. Isso é de um policial lá na unidade. Aí eu perguntei novamente, mas estão sendo retidos ou pagos? E aguardando. Aí o policial responde, pagando. Aí eu falei, beleza, encerrei minha conversa. Então, a gente sabe que os cigarros ainda estão possivelmente, não tenho agora, possivelmente adentrando na unidade. O diretor, quando eu fiz o comunicado que eu levaria para frente, junto com as leis anexadas no nosso comunicado, junto com toda essa informação da estrita legalidade, que a gente estava cumprindo a lei, não era nada pessoal a direção do nosso, a gestão do nosso diretor, tendo em vista que ele, um mês, Daniel, um mês e meio que o senhor já está na unidade, a gente preza que tem uma excelente gestão lá na frente da nossa unidade, mas que não seria nada que embate com a direção, que não seria nada para prejudicar diretor algum, muito pelo contrário, são policiais de carreira, isso é luta do sindicato, é luta que a gente vem pregando há anos para tentar colocar todos os colegas realmente de farda, de carreira, assumir todos os postos diretores e todos os postos inerentes à função da polícia penal, então a gente tem o máximo respeito com os nossos pares e principalmente com os nossos diretores, e creio eu que quando eu dei entrada no comunicado, não sei se esse comunicado foi feito via Sei, ele falou que daria a paralisação desses cigarros, eu ainda não sei porque eu entro para a minha missão, eu vou para a minha base do Getap, pego minha missão e vou para a rua e agora ficou na mão desses diretores para tomar as medidas cabíveis. E eu só reiterando, deputado, o Getap depois da minha volta, se formar até para o senhor, minha licença, ela está aguardando a autorização dessa plaga para eu continuar minha licença sindical, até hoje não foi autorizado, mas a gente está aí esperando que autorize, o Getap nunca foi tão vigiado depois do meu retorno à unidade, hoje a folha de ponto do Getap ela é observada diariamente, a minha viatura quando sai, quando entra, ela é observada a todo momento, eu, alguns dias atrás, eu saí porque eu fui chamado na justiça para prestar um depoimento, querem saber porque eu saí, porque eu retornei, sendo que o meu coordenador direto sabe de todos os meus movimentos. Então é isso, é só reiterando e informando ao senhor que quando a gente cumpre a legalidade, você pode ter certeza que a observância em cima daquele servidor ela é maior, está bom? Agradecemos ao senhor Alexandre Magno. A pergunta que eu faço ao senhor Gideon Alves Lima, diretor de segurança, a primeira pergunta de forma objetiva é a seguinte, os cigarros estão apreendidos lá na unidade, qual foi o destino desses cigarros? O senhor pode usar o microfone. Bom dia, senhor Daniel, sargento Rodrigues, bom dia, comissão de segurança pública, eu quero cumprimentar a todos aqui na pessoa do senhor Daniel Costa Souza, diretor-geral da unidade, senhor Paulo Damasceno, senhor Jean, senhor Magno, agradeço o convite dos senhores de estar aqui nessa casa pública onde a gente tem essa liberdade de poder conversar sobre esses assuntos de poder, quem sabe, talvez, trazer um pouco de mais clareza para toda essa situação. Respondendo à pergunta do nobre deputado, a apreensão realizada, ela retornou à unidade e não houve informação a essa diretoria de segurança, a esse diretor de segurança, sobre o retorno desse material à unidade por nenhum dos policiais, quer seja pelo policial Magno, quer seja por qualquer outro policial da guarnição do Getap. Essa informação não chegou até a diretoria de segurança. Eu tomei ciência do retorno desse material na segunda-feira, três dias após a apreensão do material e o material, eu orientei ao Magno que conduzisse o material até a delegacia para as providências cabíveis. Assim, ele o fez e o material retornou para a unidade e está condicionado no setor censura, ele não foi entregue aos detentos, aguardando o deslinde de toda essa situação. Mas, aguardando o quê? O senhor não é o diretor de segurança? Eu sou o diretor de segurança, submisso às ordens do meu diretor-geral, eu não tomo nenhuma decisão dentro da unidade sem que venha do diretor-geral. Toda decisão que eu tomo é orientada pela diretoria-geral. Eu não tenho autonomia enquanto diretor de segurança para decidir o que bem fazer dentro da unidade. Mas a pergunta não é o que bem fazer. A pergunta não é essa. Obviamente que nenhum de nós, eu estou deputado aqui há sete mandatos, eu não posso fazer o que eu bem entender aqui, porque aqui tem um presidente, tem um primeiro secretário, e olha que o presidente está no seu quarto mandato. E o fato de eu ter três mandatos a mais que ele, eu continuo subordinado à pessoa dele. Mas tem atribuições aqui que são minhas. Por exemplo, essa comissão não é o presidente da Assembleia que preside, sou eu. Regimentalmente quem tem que chamar a audiência, quem tem que aportar, quem tem que designar relator, quem tem que caçar a palavra, quem conduzir os trabalhos, não é ele, sou eu. Então a gente também tem nível de competência para tomar as decisões no cargo que a gente exerce. Mas, então vou poupar o senhor primeiro dessa pergunta para a gente continuar. Então vamos lá. O senhor Daniel Costa Souza, diretor-geral. qual foi a providência que o senhor tomou em relação ao material apreendido? Cumprimento a todos, presentes à mesa, público que está nos assistindo. É uma honra estar aqui. Infelizmente, é um dessabor pelo contexto pelo qual nós estamos aqui. Estamos todos lutando em muito para melhorias, para os servidores, para as unidades prisionais. e a primeira oportunidade que nós temos de estar aqui, na minha concepção, é só uma opinião pessoal, nós estarmos discutindo algo que, ao meu ver, nos parâmetros legais, nem deveria estar discutindo aqui. Nós poderíamos ter resoluções mais próprias para isso. Mas, respondendo à pergunta objetiva do nobre deputado, não foi adotada nenhuma diligência porque não há lei que me trouxesse uma adoção diferente da qual foi adotada. O nobre policial, ele capitulou como possível crime, talvez de descaminho ou contrabando, o que não subsiste, e ele, então, fez um Redes junto à polícia militar e, a partir daquele momento, nós sabemos que, pela lei, há ali uma dúvida se é ou não um material ilícito. essa pessoa que vos fala não tem competência legal, legiferante, para decidir agora o que fazer com esse material. Então, nesse momento, o material apontado pelo nobre colega como produto de crime, ele agora precisa de uma outra esfera para dar o resultado do que fazer com ele. Então, nesse momento, o próprio policial que aprendeu o ilícito, que lavrou o Redes, ele quem conduziu esse material para fora da unidade e foi o próprio policial que retornou com esse material para dentro da unidade. Então, respondendo a pergunta de forma objetiva, eu não tinha nada que fazer nesse presente momento quanto a esse material. Então, o que o senhor vai fazer com ele, então? Vou aguardar as instâncias superiores para deliberarem a respeito. Uma vez que, quando nós levamos à autoridade policial um objeto tido como ilícito, vai caber à autoridade policial resolver o que fazer. Mas se o delegado disse que, em tese, configuraria ilícito administrativo e poderia ser solucionado o âmbito da direção, então, acredito que o delegado devolveu a responsabilidade, não foi, não? Porém, nobre deputado, eu não posso fazer nada com orientação verbal de ninguém. tem que estar escrito em lei e tem que estar no despacho dele. Dessa forma, fica o presente Redes direcionado ao diretor da unidade, o presídio inspetor José Maria Martins Drummond, para que, em consenso, conjuntamente com a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves, possa despachar a destinação final deste material apreendido. Com base nessa, nesse, o senhor chamou de papel, de escrito, com base nesse desfecho do Redes, qual é a providência que o senhor tomou em relação ao assunto? A providência é manter lá, porque eu não tenho competência para deliberar a inceneração de qualquer objeto, de qualquer produto. Ainda mais quando pesa sobre ele uma imputação de estar na sua origem ali ilícita. Eu não tenho essa autonomia. Os fatos aconteceram no dia 25 de maio. É isso? Confere. Foi para a Delegacia e retornou. Ele retornou no dia 25 de maio. Que dia que foi, Alexandre Maio? Positivo, deputado. No mesmo dia, nós ficamos até meia-noite quase, fazendo esse Redes, que demorou. O delegado de plantão, plantonista na cidade administrativa, pediu que levasse para a Delegacia de Origem. O delegado conversou comigo, me orientou a devolver o cigarro, tendo em vista que já estava descrito no dia 25 de maio. Não, aí, à noite, voltou para a unidade, porque na segunda-feira teria que ser entregue na Delegacia de Origem, no segundo DP. Fomos lá na terça-feira, igual o diretor de segurança falou. Leva lá e tal, levamos. E o delegado, como ele observou no boletim de ocorrência, na qual o tenente já tinha essa orientação, ele usou como base ali o que estava escrito no Redes. Devolva, então, para a unidade, na qual o diretor terá o amplo dever de dar fins a isso aí. O que pesa é a continuidade das entregas desses cigarros nos kits, todos os dias vindo do correio. Então, vamos lá. Vamos cobrar aqui do nosso diretor-geral. O senhor usou os termos assim aqui. Não havia nem necessidade nos parâmetros legais de se debater esse assunto aqui. foi isso mesmo que eu entendi o que o senhor falou, não foi? No contexto que está sendo debatido aqui, sim. Tá. Então, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Quem determina isso são os deputados, não é o senhor. Aqui tem um regimento interno. O requerimento foi aprovado. O senhor está aqui porque o senhor é servidor de carreira. Se o senhor não viesse convidado, o senhor seria convocado. Viria da mesma forma. Então, quem pode definir parâmetros legais aqui na Assembleia somos nós, deputados. Não são os senhores convidados ou convocados. Aqui mesmo, nessa comissão, um tal de comandante geral da PM ousou questionar que regimento. E ele não saiu daqui de forma muito agradável, não. Então, só para deixar o senhor aqui alertado, que quem define parâmetros legais são legisladores. E o senhor está conversando com o legislador. Então, somos nós. Inclusive, quem vai alterar a lei estadual tratando esse tema somos nós. Eu já até orientei para que fique mais claro ainda. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte, já que o senhor citou aí o termo legal o tempo todo. Primeiro, hoje, dia 18, está completando 18 dias que os cigarros estão lá. E, pelo visto, o senhor não tomou providência nenhuma. Nenhuma. O senhor tem dúvida? O senhor deveria ter ido ao chefe do DPEM ou a quem está na escala acima do senhor. Qual providência que eu vou tomar? E o senhor vem à audiência pública sem saber qual providência o senhor vai tomar enquanto diretor-geral. Ah, mas eu preciso saber, pelo que consta aqui nas imagens, é muito provável que isso seja produto de contrabando, de descaminho. Porque isso aqui, da forma que chegou lá, é muito provável. E, se é isso, é crime. E, se é crime, não pode. Aí, a atuação do senhor tem que ser de imediata. Porque, senão, é o senhor que fica com a responsabilidade lá. Já que é o senhor que é o diretor-geral, o próprio diretor de segurança falou que não pode cedir, que ele é subordinado ao senhor. É a mesma coisa se estiver acontecendo um fato lá no meu gabinete e eu não tomar providência. Eu não posso julgar no colo do presidente da Assembleia, não. Quem dirige o meu gabinete é o presidente da Assembleia ou sou eu? Sou eu. Quem dirige os trabalhos nesse momento aqui? Sou eu. O presidente não pode ser responsabilizado pelo contexto dessa audiência aqui, não. Quem pode retirar alguém aqui desse ambiente, quem pode autorizar sentar aqui, é o presidente da comissão. Eu não posso julgar no colo do presidente essa responsabilidade, não. Então, nós estamos aqui diante do diretor-geral, diante do diretor de segurança da unidade. Nós temos duas pessoas que estão autorizadas a tomar decisões no âmbito da sua unidade. Porque daqui a pouco eles falam, não, é do chefe do DPEM, é do secretário. Então, o secretário não vai exercer função nunca. Ele vai conseguir, são 190 e poucas unidades prisionais, como é que ele vai conseguir resolver o problema se ele não delegar funções? O senhor teve uma função que foi delegada. Eu quero saber do senhor o seguinte, qual é a base legal que esse material entrou lá na unidade para ser distribuído? O senhor pode me informar com qual base legal ele entrou para ser distribuído? Posso, sim. Vamos lá. É algo diferente, nobre deputado, do senhor falar que eu não tomei atitude. Eu tomei atitude. O cigarro está lá. Essa é a minha atitude. Não há que se falar em não tomar uma atitude. Eu tomei a atitude que nesse momento mais me respalda. Tá, então eu vou mudar então a pergunta. Tá. Foi encontrado lá 10 quilos de cocaína. O senhor ia manter lá? Não, segue o rito normalmente, doutor. Tá vendo por que o senhor não ia manter? Porque o senhor não ia ficar com um abacaxi de todo tamanho na mão. Não, claro que não. O senhor ia correr e entregar para o delegado rapidamente, porque senão o senhor ia correr. Mas quando fosse cocaína, a autoridade policial iria segurar lá na unidade policial. Pois é, mas se você não tem certeza se o produto é origem de listo penal, o senhor também tem que tomar providência, o senhor tem que requisitar alguém da secretaria, o senhor tem que se dirigir à autoridade superior do senhor e falar, olha, eu estou com um problema. Qual é a comunicação que o senhor fez interna? O senhor fez alguma comunicação? Doutor, foi reportado ao diretor que está acima de mim, o diretor regional, e o próprio DEPEN, como possivelmente o nosso... Pois é, então na administração pública, como é que ela deve funcionar? O senhor está lá com 57 maços de cigarros apreendidos. Aliás, 570 maços de cigarros apreendidos, pelas contas que eu fiz. O senhor, no mínimo, deveria pegar o Redis, fazer um relatório, ou dar ordem para o senhor diretor de segurança, dar ordem para ele, elaborar o Redis, ou dar ordem para o coordenador, uma ordem tinha que ter feita, lá atrás, faça um comunicado, um relatório, explicando todos os fatos. Explicou? Explicou. Ou que o coordenador faça dirigido ao diretor de segurança, ou o diretor de segurança faça dirigido ao senhor. Feito o relatório, o senhor dá o recibo, pega aquele relatório e encaminha, fala, olha, qual providência nós devemos tomar diante dos fatos? Aí o senhor encaminha para o superintendente, para o diretor da RISP, para o chefe do departamento. Mas, pelo visto, o senhor não tomou providência, o senhor simplesmente deixou, acautelou o material, não falou mais nada. Eu posso, com a permissão do senhor, explicar o deslinde de toda essa situação. Deixa só o diretor. O senhor foi permitido ao Magno... Espera só um minutinho. E o senhor foi bem objetivo com as perguntas já diretas a mim. Eu ainda não passei a palavra para o senhor. Eu só estou... Não, eu sei, mas o senhor pode aguardar, eu vou passar. O senhor pode ficar tranquilo que eu vou passar. Pode ficar tranquilo. O senhor diretor-geral, o senhor fez algum relatório comunicando a autoridade superior? Relatório? Não. Não, eu não fiz. Ok. Passa a palavra, então, para o diretor de segurança. Quem sabe ele pode trazer algumas informações aqui. O senhor tem a palavra. Agradeço. Na data do fato ocorrido, o policial Magno, ele realmente me procurou com três caixas de cigarro vazio, três maços de cigarro vazio, um comunicado de autoria dele informando sobre a situação. Ele realmente, eu falei com ele que eu só tomaria alguma decisão mediante autorização do diretor-geral. Ele foi até o diretor-geral, retornou até a minha sala. A palavra do policial Magno para mim foi essa, o cigarro está lá. Ele foi até o coordenador com três caixinhas de cigarro vazio e o comunicado. O coordenador falou, Magno, não tem materialidade para que eu possa fazer o REDS. No entendimento da polícia penal, realmente não tem materialidade para que se faça um REDS. nós temos uma central, que é o COEP, a Central de Operações da Polícia Penal. Eles não vão abrir um chamado de REDS com três caixas de cigarro vazio. Quem fez a apreensão, quem está dizendo que o material é ilícito, quem está dizendo que o material é ilegal, é o policial Magno. Eu ainda disse para ele, vai lá e pega e procura o coordenador. Ele queria que eu desse a apreensão para o cigarro e fizesse o REDS. Eu falei, ele até usou a palavra comigo, eu estou voltando agora. Tem dois anos que eu estou afastado das minhas funções como policial, lembra, Magno? E eu não sei como funciona o trâmite da casa. Falei, Magno, faz a apreensão com o comunicado, procura o coordenador, o coordenador vai fazer o REDS. No primeiro momento, eu falei que eu aguardaria a ordem do diretor. O diretor deu a ordem, falei, Magno, pega e procura o coordenador. O Magno, ele já estava um pouco exaltado, estava um pouco agitado, entendo que é o jeito dele também, mas ele virou para mim e falou assim, então, o senhor não vai fazer, não? Então, o senhor vai ver o que eu vou fazer? Foi a palavra dele comigo e ele tomou a atitude de procurar a polícia militar para fazer o REDS. Eu não tenho condições de fazer documento, dar segmento em documento que outro está vendo. Se eu fiz a identificação de um material supostamente listo, sou eu que tenho que tomar providência quanto a isso. Eu não tenho que passar essa bola para outro. Se eu identifico um ilícito dentro de uma cela, sou eu que vou dar continuidade, fazer o comunicado, eu que vou procurar fazer o REDS. Se eu não tenho acesso ao REDS, procurar quem tenha para dar continuidade. Eu não posso passar essa bola para outro. Simplesmente chegar aqui, diretor, eu estou falando que é ilícito, vai lá e faz o REDS agora. Não, você está falando, pega, traz a materialidade, apresenta ela para o coordenador do plantão, que no caso era o senhor Ribeiro, apresenta para ele a materialidade, ele não vai se negar de fazer o REDS. Nós não temos aqui a questão de negar fazer REDS de materiais encontrados dentro da unidade. A exemplo disso, nós tivemos uma operação junto com a DSI na unidade no dia 7 de maio, onde foi feita a intervenção dentro da unidade, onde foi feita a apreensão de droga car, foi feita a apreensão de celular, todo esse material, ele foi lavrado do REDS dentro da própria unidade, porque foi dada essa competência à polícia penal também para fazer o REDS. Antes, nós tínhamos sim que procurar a polícia militar. Acredito eu que procurar a polícia militar foi um momento de calor, de emoção, e não ter que aguardar o trâmite correto. Eu falei mesmo com o policial Magno, eu não vou parar a unidade para atender você. Siga o rito da casa. Qual é o rito da casa? Comunicado, material apreendido, procura o coordenador, o coordenador dá sequência ao fato. É simples assim. Ele não quis submeter o rito da casa, ele não quis esperar. Agora, se era um caso de vida ou morte, eu tenho um homicídio dentro da unidade, eu tenho uma tentativa de homicídio, o senhor pode ter certeza. Eu vou parar toda a unidade prisional. Eu vou parar toda a unidade prisional. Porque agora nós estamos falando de vidas. Agora, se é um mero ato administrativo, ele tem condições de esperar. O senhor concluiu? Nesse momento, a respeito do assunto, explicando o deslinde do dia, sim. Mero ato administrativo. Deixa eu explicar um negócio para o senhor. Esse mero ato administrativo não fugiu da responsabilidade nem do senhor enquanto diretor de segurança nem do diretor geral. O fato dele ter tomado a providência não retira do senhor a sua competência enquanto diretor de segurança e as suas atribuições, competência e responsabilidade enquanto diretor. E não tirou do diretor geral. se um policial militar, um policial civil tomam a providência e ela não for concluída a contento, quem o comanda toma a frente e faz a conclusão. Quem comanda tem responsabilidade. Quem chefia tem responsabilidade. Se alguém entrar com algum objeto lá no meu gabinete ou se o chefe de gabinete não tomar providência eu demito ele. Por que você deixou ele? Eu estou aqui na comissão, você está aí, você está dentro da sua sala, então eu tenho que demitir ele. Aqui na assembleia tinha um cidadão que é muito conhecido de assessores e de pessoas aqui da assembleia que costumava entrar nas dependências da assembleia para fazer jogo de bicho. E eu falei com o meu chef de gabinete, olha, cidadão não entra aqui no meu gabinete, não deixa entrar, porque eu não posso deixar alguém entrar dentro do gabinete para pegar um talãozinho e fazer a pós-jogo de bicho. quer fazer e quer correr o risco, vai lá para a rua. Aqui não. Então a ordem foi expressa. Se descumprir a ordem, demitido. É óbvio que no caso do gabinete você tem uma demissão que é cargo de recrutamento amplo. Você já pode falar para uma pessoa passar a mão nas suas pastas, deslazer a gaveta, vai embora que o seu ato está para publicar da manhã. No caso do servidor efetivo, a direção tem como publicar o afastamento baixar uma portaria e instaurar um PAD ou uma sindicância até que os atos sejam apurados. Então, o que eu estou querendo dizer para o senhor, o fato do senhor tentar resumir a fala do senhor no material apreendido pelo subordinado do senhor, quando eu fiz a colocação, se fosse a cocaína, ah não, aí a cocaína eu tenho que tomar providência. Não, tem que tomar providência desde o ato administrativo. São 18 dias. nenhuma providência foi tomada, simplesmente foi deixada lá. Alguém teve a iniciativa e falou assim, olha, vamos acionar o setor nosso aqui da Sejuspe para dizer se esse cigarro tem origem clandestina ou não? O que se tem, você já sabe que você está com um crime permanente lá, aí é crime permanente. O que você tem é uma posse. Eu vi uma promotora numa CPI que eu sou autor, fui autor dela no ano de 2000 aqui no primeiro mandato que eu exerci e pegou 200 gramas de cocaína e guardou na gaveta. E ela não era usuária nem traficante, respondeu. Mas por quê? Ah, eu esqueci, você vai esquecer 200 gramas de cocaína na sua gaveta? Ah, meramente o ato administrativo, meramente o ato administrativo tem que tomar providência. Se o senhor não fez o relatório, se o coordenador não fez o relatório do fato, ele está errado. Viu, Paulo Henrique? Se o diretor de segurança não fez, ele está errado. Se o diretor geral não fez ou não determinou, não deu ordem, está todo mundo errado. Todo mundo errado. E se eu pegar aqui o estatuto do servidor público, que ainda não saiu a lei orgânica, e a gente está trabalhando para essa lei orgânica sair o mais rápido possível, que inclusive acabaria com isso, até pessoas entenderem como é que funciona a administração pública, porque parece que há um vácuo dentro do sistema prisional, um vácuo enorme, e vocês ficam-se meio perdidos. Mas princípios da administração pública, não existe área que não pode ter comando. Você vai chegar no destacamento da PM, você tem cinco soldados. Mas quem vai comandar? O mais antigo comanda e pronto acabou. A regra é essa, não tem conversa, não. E no caso da polícia penal também vai funcionar do mesmo jeito. Você tem cinco policiais da mesma turma. Quem é o mais antigo de polícia? Fulano, comanda. Não tem todo mundo da mesma turma. Quem tem mais idade? É isso que comanda. Nem que seja por um dia. Então, o que eu estou vendo aqui é o seguinte, o diretor-geral achou que não, os parâmetros legais, achando que isso aqui é uma coisa simplória, faz parte da política de segurança pública. Sabe por quê, Daniel? À medida que se não tem um olhar, Paulo Henrique, atento para questões como essa, acontece com a K4, com outras coisas, com objetos, com celulares, com drogas. Vai acontecer, porque está sem um comando, o comando, a estrutura de comandamento está meio frouxa. A estrutura de comando não está sabendo que posição adotar. Isso precisa ficar claro. Os senhores podem achar que isso aqui é um ilícito administrativo pequeno, mas a providência legal não foi tomada, seja ele pequeno ou grande. Seja contravenção penal ou crime de hondo, tem que tomar. Eu vou passar a palavra ao senhor Paulo Henrique Batista da Marceno, que é o diretor de segurança interna da secretaria, talvez assim ele possa trazer informações até para que o próprio diretor de segurança e o diretor-geral do presídio-inspetor José Martinho Drummond possa aqui ser devidamente esclarecido quanto aos fatos. Até para evitar aqui a convocação do chefe do DPEM e até mesmo do secretário de Estado. O senhor tem a palavra. Obrigado, deputado. O cumprimento. Cumprimento a todos da mesa, ao policial penal Jean, presidente do sindicato, os policiais penais, o policial penal Magno, aos diretores do presídio José Martinho Drummond e a todos presentes aqui nessa nobre casa. Meu bom dia para vocês. O nobre deputado, é o seguinte, quando ocorre a prisão, a apreensão de cigarros com origem duvidosa, esses, ao serem apreendidos, quem é o competente para poder estar dando os procedimentos após a apreensão? Registra-se o Red na própria polícia penal, tem um tópico outros, no histórico você relata o que foi apreendido e a maneira com que ocorreu. Após isso, não é levado nem para a polícia militar, nem para a polícia civil, porque, é claro, o artigo 144 da Constituição, da CF, ele traz lá para a gente que a competência é da polícia federal. não tem que ser encaminhado à polícia federal. Está lá no inciso primeiro, parágrafo primeiro do 144, se não estiver enganado. E a gente ainda tem também a súmula 151 do STJ, que reforça ainda mais a competência da polícia federal com relação à apreensão de produtos de cigarro contrabandeado. como ainda é uma suspeita, a gente apreende, encaminha para a polícia federal e ela, sim, faz toda a apuração, a investigação, os levantamentos para concluir o inquérito. O que, na maioria das vezes, fica complicado, nobre deputado, a gente, deles conseguirem comprovar a mercancia. Esse é o ponto. E eu acredito que por isso algo novo e ficou todo mundo meio que no limbo. Perdido. Perdido, literalmente. Então, a polícia federal, ela, sim, vai fazer todo esse processo do inquérito. E, na maioria das vezes, é concluído por meio de um TCO. Por quê? Porque também já tem uma jurisprudência e tem uma decisão também do STJ, de que até mil maços aplica-se o princípio da insignificância. Portanto, para o DPEM, o que a gente procura orientar? É que os produtos são ilícitos, os cigarros chegaram, você tem suspeita deles serem ilícitos? Tenho. Como que eu posso saber se eles são ilícitos? Tem o site da Anvisa. Não tem como a gente divulgar uma lista, porque ele é sempre atualizado. Então, atualmente, são 92 cigarros lá, listados. Então, você confere. Se realmente aqueles que chegaram tiver na lista, não pode receber. Se você apreender, você tem que o quê? Registrar o REDS, encaminhar para a polícia federal e ela tomar os procedimentos que competem a ela, não a polícia penal. Outro ponto é que a audiência foi para isso, para a gente debater, e um debate é exatamente para a gente evoluir e tirar conclusões e criar até procedimentos, deputado. Então, a proposta é essa, é para a gente discutir aqui e dialogar. Não é enfrentamentos, até porque é um problema novo que chegou, não é, Magno? E a gente tem que o quê? Procurar solucionar. Acredito que aqui é a maioria policiais penais, então a gente tem que ser unido. Acredito que é trabalhar em prol da polícia penal e a gente aprimorar cada vez mais até a chegada da nossa lei orgânica, como citou o nobre deputado, a gente trabalhar junto. E aí, registrado esse REDS, como eu disse, a gente encaminha para a polícia federal, a delegacia de polícia federal. Quanto à questão de cigarros, deputado, o DPEM, a gente já vem fazendo junto com os demais órgãos e diretorias de saúde, está aqui o nosso amigo e colega Eduardo, diretor da pasta, na campanha de combate ao fumo. Acho que esse tem que ser o norte nosso, porque é algo que prejudica a saúde, não só dos policiais penais, como também dos presos, dos IPLs. E o DPEM já vem fazendo esse trabalho. Hoje, não sei se vocês sabem, a gente tem 78 unidades que já conseguimos extinguir o tabagismo. É um avanço, trata-se de um tema bem complexo, você tem que ter a junção de demais áreas, Jean, porque não é só a parte da polícia, você precisa da parte da saúde, todo o aparato do departamento dos órgãos de saúde para poder estar fazendo esse trabalho, que não é do dia para a noite, não é a gente retirando de maneira abrupta que a gente vai resolver o problema. Pelo contrário, nós vamos causar problemas. Então, a gente tem que fazer esse processo de desmame, a retirada gradual, como foi feita nessas 78 unidades. Eu acredito que o caminho, deputado, que a gente tem que pegar o norte é esse, é a gente atuar nesse sentido, porque assim a gente vai ajudar tanto os policiais penais, como também os presos, os quais a gente é responsável pela custódia deles. quanto aos cigarros ilegalizados. Esse, sim, há no REMP, o artigo 487, se não me engano, que permite a entrada de até 10 massos cigarros. Até 10 cigarros. Ou seja, cigarros lícitos. Perfeito? E a gente ainda tem a resolução SEJUSP 1543, que reforça ainda mais a autorização da entrada desses cigarros ilegalizados. O que também não há problema algum, não é, Magro? porque se a gente... Há controvérsia, viu, Paulo Henrique? Sim, sim. Eu faço... Em qual aspecto, deputado? Eu faço a interpretação da lei um pouco mais restritiva nesse aspecto. Porque nós estamos dentro do estabelecimento prisional, um local de uso coletivo e o pior, é órgão público, como qualquer órgão da administração, é igual a Assembleia, igual ao Ministério Público, qualquer outro, e um detalhe, eu estou lá com um policial penal, eu não fumo. Exato. Ela está com um policial penal. Ela fuma. Ah, policial penal feminina. Sim. Ela está grávida. Nós vamos permitir que a policial penal, que esteja grávida, trabalhando lá, que ela venha suportar o preso fumando? Então, eu entendo que a nossa lei estadual, ela não permite. E nós estamos falando de lei. Eu não falei nem de resolução e nem de REMP. Sim. Até porque nós temos hierarquia aí de comandos jurídicos. Então, eu entendo que a Sejúcio tinha que fazer uma proibição total em todas as unidades. Total em todas as unidades. Inclusive, eu vou pedir à consultoria, já que elabore o competente projeto de lei, para dar mais clareza para isso. porque essa interpretação, ela vem numa interpretação, sabe qual que é a interpretação? Eu vou te falar qual que é a interpretação. Ah, não, vamos deixar entrar, pelo menos, um cigarro permitido para ver se acalma a cadeia. Isso aqui é o jargão popular. Vamos deixar entrar para ver se o cara fuma e tal, distrai e tal. Olha, é repartição pública. Mudou, não. Aqui, chega alguém aqui acendendo o cigarro, eu falo, opa, paga na hora. Olha, Então, assim, tudo que você falou anteriormente, tudo absolutamente tranquilo, a gente foi muito comedido, coerente na sua fala, mas em se tratando do uso de cigarro permitido, aqui alguém pode fumar cigarro permitido aqui? Não. Então, é, mas não precisava, eu sou advogado, eu consigo fazer interpretação rápida de comando jurídico de lei, então eu entendo o seguinte, então nós vamos ficar com a policial penal lá e você tem algum tipo de alergia a cigarro, a tabagismo, está lá o cara fumando, ou outro preso, tem um preso, exatamente, muito bem aqui, lembrado pelo primeiro sargento aqui, Leonardo, que trabalha comigo, o próprio preso, tem um outro preso lá que não fuma, porque tem preso que não fuma. Sim, deputado, é exato. Aí nós vamos permitir que o outro fume. Ah, nós vamos deixar, porque tem que acalmar o cárcere, acalmar a cárcere, acalmar a cárcere para ele ir na cela, acalma, entendeu? Tranca ele. Ah, não deu não? Manda para o RDD, como eu fiz o requerimento aqui e pedi para aquele bandido vagabundo que matou o sargento Roger Dias, o requerimento saiu dessa comissão para ser transferido lá para o RDD e Francisco Sá. E graças a Deus o secretário atendeu, meteu a caneta e mandou para lá. Entendeu o requerimento. Graças a Deus que o secretário Rogério Greco atendeu. Então é o seguinte, nós temos que desmistificar. Foi igualzinho que o Bruno não aprovou a lei aqui para tirar a tomada. Temos que parar com isso, temos que ir. Não pode, não pode. E outra coisa, nós vamos proteger a saúde dele também, de quem nós estamos proibindo. Se for nessa tese, porque na verdade se a gente for olhar, o cigarro é o quê? É droga lícita, né? A gente chama em tese uma droga lícita, não é isso? Cerveja, é. Como álcool, cerveja e tal. Só que esse cidadão cometeu uma lesão contra a sociedade. Nós não cometemos nenhuma contra a sociedade, estamos aqui convivendo com a proibição. Todos nós aqui. Alguém aqui pode acender um cigarro aqui dentro? Não, pode não. Não pode. Eu acho que tem um assessor, ou dois lá no meu gabinete, que fuma. Ainda, né? Porque até a moda acabou, né? Nossa geração que, com a adolescência, começava a fumar, achando que aquilo se tornava, não, mais homem, né? Mais bonito. É maduro, vira um homem e tal. Aquela coisa de adolescente. Eles descem, vão lá para o cantinho e ficam ali. Vejam o cara do banco ali da caixa também, todo dia eu brinco com ele. Para de fumar, pulando. Então, se as pessoas que não cometeram crime nenhum estão proibidas de fumar em repartição pública, esse cidadão cometeu o crime. Como é o caso do assassino do Roger Dias, com o celular na mão, gente. Escutando música, dentro da cela. É uma bagunça. Bagunça. E o sindicato tem que continuar, eu quero falar aqui para o Alexandre Magno, falar aqui para o Alexandre Gio Gelada, o Jean, tem que continuar cumprindo a estrita legalidade. Esse governador, o Daniel, o Gideão, não merece o respeito nosso, não merece o seu sangue, suor e lágrima que você está ali todo dia ali, não merece. Então, ela tem que cumprir a lei na sua estrita legalidade. Então, eu entendo que o REMP e a resolução estão, ao meu ver, ultrapassando os limites. Então, nem vou entrar com um projeto de resolução para assustar os efeitos da resolução que exorbitou a competência legislativa. Nós vamos apresentar um projeto de lei, deixando isso claro. está aqui, 18552, que alterou a 2.963. Artigo 3º, é proibida a prática do tabagismo em recintos fechados e de uso coletivo público e privado localizado no Estado. Sei, não, não tem salvo. Não, a lei não tem salvo. Tem, tem sim. Não, salvo, não, a palavra salvo não tem, eu estou falando da palavra salvo. tá, ah, devidamente isolada. Isso. Ah, bom, ainda bem que você lembrou. Ah, deixa eu contar. O senhor é quem? Ah, 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 sim, mas é competência dele fazer relatório e tomar providência. Ah, não, ele não agiu corretamente. Nesse lapso temporal, não. Não. nesse lapso temporal, não. 18 dias, não. Não. Sim. Sim. Mas ele não pode guardar o material sem providência, meu amigo. Eu que não sou, porque eu sou deputado. É ele que tem que tomar providência lá, ué. Mas quem vai falar que a insignificância não é ele. é a lei. É o delegado. É o delegado. Não, mas dele é, não, Não vou discutir isso aqui com o delegado, não. O assunto é lá na penitenciária. Mas quem falou que ela cometeu crime? Não. Não. administrativa, sim. Administrativa, sim. Não. eu vou pedir, o doutor Flávio, pesquisa aqui para a gente o estatuto do servidor com relação à falta de providência daquilo que deve ser legalmente tomado. Tá bom. Doutor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, se o senhor, é, tá. Não, 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 tudo bem, tudo bem. mas a responsa, perfeitamente, sim. Não, eu, eu respeito demais, aqui essa comissão nós respeitamos demais da conta. Aqui eu respeito, até os, não, 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 tá, eu sei, isso eu sei, melhor. Me ajuda aí, doutor, eu gostaria que o senhor, agora, aguardasse um pouco, tá, queria que o senhor aguardasse um pouco, peço um minutinho. Observado no disposto da lei federal, 9294, 15 de julho de 1996, poderão ser destinados a prática do tabagismo nos exercícios a que se refere o cabo desse artigo. Áreas isoladas por barreiras físicas que tenham arejamento suficiente, ou seja, equipados com aparelhos que garantam. Não é o caso de penitenciária nem presídio. Não é o caso de cadeia. Olha. É. É. se eu... É. Tá. Tá, psss. Desço. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente. Gente. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera. Calma. Calma. Calma, calma. 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 Deixa eu falar com vocês. Se não parar, eu vou pedir à Polícia Legislativa para retirar. Se não parar, eu vou pedir... Como é que é o seu nome? Esqueci, doutor. Júlio César. Pera aí. Júlio César. Júlio César. Júlio César. Eu também sou advogado, Júlio César. Sou advogado, sou membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados. Sou membro, membro efetivo da comissão. Pois é, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos, vamos... Não é porque para fazer o debate, tem que passar pelo presidente da comissão. Tem que ter a palavra devidamente dada pelo presidente. Dada pelo presidente da comissão. A palavra não pode ser tomada assim. Então, para evitar, para evitar que eu determine a saída do plenarinho, então vamos continuar aqui o debate, mas o diretor de segurança, o coordenador e o diretor-geral deveriam ter tomado providências administrativas nesse lapso temporal e não tomaram. Isso é fato. O senhor pode discordar, mas o senhor só vai ter a palavra quando eu der a palavra para o senhor. Porque eu não vou permitir que o senhor... Eu não vou permitir que o senhor tome a palavra num ambiente onde quem preside sou eu e quem passa a palavra ou caça a palavra sou eu. Isso é o regimento interno da Assembleia, que é uma lei. Ok? Estamos combinados. Retorna a palavra ao Paulo Henrique Batista Damasceno. Se continuar, vou retirar do ambiente. Pessoal. Paulo Henrique. Deputado. Bom, pessoal, retomando. Nesse ponto que o deputado elucidou, a questão é a seguinte. Realmente, a gente tem que fazer este trabalho. E é o que eu estou reforçando. É um tema complexo, deputado. É tabagismo, é doença. Então a gente tem que tratar como tal. Então a gente tem que... São todos, todos envolvidos. A gente tem que fazer este trabalho junto com a área da saúde para, sim, a gente conseguir aumentar o número de retirada. A gente já conseguiu, deputado, vou reforçar de novo, são 78 unidades que nós já conseguimos a retirada. Não é do dia para a noite. É um processo em que você tem que juntar com as demais áreas, principalmente da saúde, para a gente poder conseguir fazer este desmame de maneira responsável. É assim que tem que ser. A gente tem que retirar de maneira responsável. Inclusive até dos policiais. Vários policiais participaram também. E conseguem o quê? Eliminar o tabagismo, o vício. Então a gente tem que agir com muita prudência, com muita cautela, e junto com os demais órgãos, principalmente da saúde. Não é retirando do dia para a noite que a gente vai ter uma solução do problema, deputado. Porque mesmo a proposta do senhor de uma lei para que cesse o tabagismo em unidades prisionais, ela não vai ser realizada no dia seguinte. Não, lógico que não. Isso demora. Exato, é gradativo. Então o que eu peço de todos é que a gente realize de maneira gradativa, que os órgãos envolvidos já estão atuando, a gente já está retirando, mas são 172 unidades, não são poucas. Minas tem muitas unidades. E a gente está trabalhando e caminhando para esse objetivo. E eu quero salientar isso, deputado. A retirada está ocorrendo, porém de maneira responsável. A gente não consegue eliminar, sem o apoio das outras áreas, a totalidade de 172 unidades em uma semana. É um trabalho gradativo e que exige muito, mas muito, tanto dos policiais como principalmente da área da saúde, que aí a gente tratando realmente da doença, que é uma doença. como o senhor mesmo citou aí, o senhor tem duas pessoas no gabinete que utilizam do cigarro. Mas respeita a lei. Não, claro. Respeita a lei. Mas elas não conseguem parar. O que eu quero dizer é assim, elas não vão conseguir parar do dia para a noite. Tem que fazer um trabalho de desmame mesmo, para você conseguir parar com esse vício. Então, o nosso cuidado, deputado, é nesse sentido. O DPEM tem que agir de maneira responsável. Não dá para poder extinguir sem um trabalho de desintoxicação. Que é desintoxicar. Me corrijam se eu estiver errado. Então, esse é o ponto que eu queria também esclarecer. Ao senhor. Ok. O senhor Daniel Costa deseja fazer mais alguma consideração? Pois sim. A questão de adoção de medidas lá no que me competia foram adotadas. Talvez, esse gestor que vos fala, talvez ele deixou de adotar algumas medidas quais sejam a atuação unilateral de um servidor lotado na unidade prisional, que ele fez a capitulação de um, em tese, crime, ele mesmo leva esse material para fora da unidade, ele não pediu autorização desse gestor que está aqui, em primeiro momento, até elucidando bem o caso narrado por ambas as partes, a primeira conversa, ele esteve no gabinete do diretor-geral, essa pessoa, e nós debatemos os possíveis impactos que o sistema prisional vai sofrer, em especial uma unidade de grande porte, tal qual a Drummond. Eu também acho que a gente tem que ter políticas para evitar o vício, eu acho que tem que ter, só que a gente tem que atuar de forma gradativa, como o nobre diretor mencionou. Nós tentamos dissuadi-lo daquela ação ali impetuosa, ele entendeu em primeiro momento, e aí, sob orientação do sindicato, não sei de quem, ele resolveu dar continuidade ao ato. Esse diretor-geral, ele foi arguído pelo nobre colega, o policial Magno, que ele queria dar continuidade à ação dele, de lavratura do Redes. Esse diretor então falou, olha, beleza, nós já conversamos, se você não entende assim, eu estou alertando dos possíveis impactos que isso vai trazer dentro da unidade, Martinho Drummond, e, inclusive, na nossa conversa, eu explicitei para ele o seguinte, Magno, eu até concordo, a causa é justa, porém, a motivação é que eu não concordo. Vocês estão, nesse momento, fazendo todo esse rebuliço simplesmente porque vocês não oferiram a coisa salarial que vocês queriam, que, na verdade, eu posso falar, eu posso falar, até agora, até agora eu ouvi, até agora eu ouvi, posso? Aí essa questão. Então foi só uma conversa entre nós e foi essa explanação de argumentos. Em momento nenhum o diretor vai compactuar com algo ilícito dentro da unidade prisional. E foi feito, foi determinado que pode dar prosseguimento à lavratura do Redes. O que acontece é o entreveio que o policial teve lá na coordenação, segundo ele, que ele não conseguiu dar vazão, a obrigação dele era reportar novamente para esse diretor-geral que iria tomar atitude, sim, iria fazer valer a lavratura do Redes junto ao Coep. Então, ele não trouxe isso para mim. E, depois das 17 horas, o que nós ficamos sabendo pela assessoria de inteligência é que o policial tinha acionado a PM para fazer a lavratura do Redes e não necessitava. Só que ele não quis repassar isso aí para o diretor-geral e ele tomou a atitude da parte dele. Então, nesse momento, eu não tenho culpabilidade nesse processo que ele arrumou. Bom, vamos lá. Da mesma forma que ele não me falou do entrave que ele teve para fazer o Redes dentro da unidade, ele teve que acionar a PM. Ele também não mencionou para mim que ele retornou com esse material ilícito para a unidade, para Martinho Drummond, e alocou esse material que ele entende que é ilícito dentro da base do Getap. Isso aí não chegou para o meu conhecimento também. Eu só fui tomar ciência disso na segunda-feira quando o coordenador da equipe do Getap fez um comunicado interno dizendo que ele encontrou o material apreendido armazenado dentro da base do Getap sem autorização. Vamos lá. Se há que me culpabilizar aqui por alguma medida administrativa ser tomada, teriam que me responsabilizar talvez por não chegar no servidor e trazer para ele um conhecimento da cautela desse material. Nós temos uma cadeia de custódia, nós não podemos pegar qualquer material ilícito e acondicionar dentro do meu setor de trabalho, tal como o nobre deputado falou, não vai aceitar nenhum ilícito lá. Então, qual é a situação aqui? Esse diretor não foi cientificado das situações que estavam ocorrendo ali. Basicamente, eu concordo, eu compactuo que a gente tem que ter a adoção de políticas internas para erradicar o vício, mas isso realmente não se consegue da noite para o dia. A situação nossa hoje é, nós vamos fazer cumprir a lei. E aí, para encerrar, por que eu entendo que nesse momento não cabia a atribuição para eu resolver, além do que eu estou fazendo? A tipificação penal, tanto do crime de contrabando quanto do crime de descaminho, os senhores sabem muito bem, hipes literis, está dizendo assim, vamos colocar um inciso quinto que trata do contrabando. Incorre na mesma pena, na mesma situação, quem adquire, recebe ou oculta, vírgula, em proveito próprio ou alheio, aqui que está o X da questão, vírgula, no exercício de atividade comercial ou industrial. Nesse momento, o material que chega na porta da unidade é, naquele momento, eu não tenho exercício de atividade comercial. Então, por isso que esse nobre gestor pode até estar errado, mas aí nós vamos ter que apurar, naquele momento eu não posso tipificar aquele material que chega, os dez maços de cigarro, no crime nem de contrabando e nem de descaminho, porque ele só existe quando comprovada o quê? Essa questão de atividade de mercância. Não fosse isso, o parágrafo segundo, tanto do crime de contrabando quanto do crime de descaminho, ele não viria elucidar o que é essa atividade comercial. Diz assim, parágrafo segundo, equipara-se as atividades comerciais, vírgula, para os efeitos desse artigo, reticências. Então, senhores, a ação da diretoria-geral da Drummond, representada por essa pessoa que vos fala, ela não vai compactuar com nada de errado, ela não vai compactuar com crime, mas leia-se e entenda-se, crime. Nesse momento, na atual conjuntura do que foi feito, aquele Redes, toda a atividade que foi feita dentro da Drummond naquele dia, não se demonstra como atividade criminosa. no início da nossa conversa e para encerrar, para não delongar muito, a conversa junto ao Magno foi o decreto anti-tabagismo, hipis-líteres, é proibido fumar. Eu até ousei dar um exemplo para ele, uma recomendação para o sindicato ou seja qualquer servidor, vá lá na galeria e veja quem está fumando e aí faz a aplicabilidade do decreto. Aí sim, eu acho que está dentro do trabalho e isso nós podemos fazer. Mas fora isso, é só para deixar bem claro que a ação, enquanto eu entendo que me caberia, a ação foi tomada. Só um minutinho. Bom dia, querida. O senhor Daniel Costa, o senhor concluiu? Sim. Bom, o senhor Gideão, o senhor deseja fazer uso da palavra? Jean Ottoni, por gentileza. Eu quero aqui cumprimentar o deputado Sargento Rodrigues, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública e parabenizá-lo por essa audiência tão importante que para nós que estamos dentro das unidades nós sabemos como isso é tanto relevante para os policiais penais. Quero aqui também cumprimentar o diretor Paulo da DSI e na pessoa dele cumprimentar todos aqui os nossos diretores que estão presentes, cumprimentar também o nosso diretor Magno que fez um excelente trabalho ali na Drummond como policial penal e não estando naquele momento como sindicalista e os demais colegas que estão aqui. Quando nós, o Sindicato dos Policiais Penais, tomamos conhecimento dessa situação do cigarro que há dentro das unidades, primeiramente que nós estamos trabalhando com a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana dos nossos policiais penais que estão ali laborando e que têm que voltar para casa. Mas mediante aquele número de fumaça que os policiais penais têm que inalar e até mesmo os presos que estão lá que a gente vê muitas reclamações que também que a saúde deles está sendo afetada. Vimos que o sindicato teria que tomar uma ação para que a saúde do policial penal ela fosse respeitada. E nós do sindicato a primeira coisa que nós fizemos foi acionar a justiça e nós entramos com a ação civil pública para que essa situação para que a saúde do policial penal que está ali ela seja resguardada. E aqui nós sabemos já foi falado que tanto decretos tanto leis estaduais tanto até mesmo a lei federal ela proíbe ela proíbe o fumo ali em locais como são os nossos presídios para resguardar os nossos policiais penais. E nós sabemos que existe dois tipos de dois tipos ali de cigarros que adentram esses que são pela lei pela justiça como crime que são esses que nem a nota chega ali se o cigarro ele chega na unidade e ele não tem uma nota fiscal a primeira coisa ele não deveria nem entrar porque esse daí ele é proibido é crime e nós os policiais penais nós somos o garante nós temos que agir nós não podemos prevaricar nós não podemos responder pela omissão imprópria e até mesmo pela omissão própria chegou para nós e nós sabemos que o gestor ele tem esse poder de orientar de chegar para os policiais penais e orientar dentro da lei dura lex cede lex a lei ela é dura mas a lei é boa para nos resguardar agora tem o REMP que vem e fala que tem que que pode adentrar né 10 maços de cigarro sargento Rodrigues deputado sargento Rodrigues eu quero parabenizar o senhor pela lei de autoria né a lei é 23 655 de 10 10 do 6 de 2020 essa lei que o senhor é autor dela ela diz assim o povo do estado de minas herais para os seus representantes decretou e eu em seu nome nos termos do parágrafo 6 do artigo 70 da constituição do estado promulga a seguinte lei a expedição de ato normativo infralegal em desacordo com os limites do poder regulamentador ou seja os nossos policiais penais eram perseguidos dentro das unidades por comunicado e nós sabemos que dentro da hierarquia das normas né um regimento interno ele não tem poder ele não tem força sobre uma lei federal sobre um decreto e se aconteceu como estava acontecendo que o nosso diretor Magno que estava lá trabalhando naquele dia ele viu a situação e ele como policial penal ele tem o dever de agir ele não pode prevaricar a nossa corrigidoria está vindo agora vim aqui falar ah porque tem que esperar um tempo para o preso se adequar mas e o policial penal que está lá na ponta e o policial penal que está sofrendo lá na ponta da linha não a lei é para ser cumprida e outra coisa teve uma unidade agora que pegou fogo o complexo o complexo Estevam Pinto aqui no Belo Horizonte esse fogo veio de onde esse fogo ele veio de onde senhores do isqueiro que o isqueiro lá dentro é só usado para quê para acender o cigarro ora ora se se seguisse a lei até o incêndio nas unidades prisionais deputados vai ser menor para que como que vai entrar o isqueiro dentro das unidades se tem isqueiro lá é para quê para cozinhar não tem fogão lá dentro então aqui deputado nós do sindicato nós seguimos sim a escrita legalidade esse governador ele não merece o respeito nossos colegas e os colegas que entraram dentro da da cela para resgatar o preso nessa hora não importa se é preso ou não nós estamos ali como profissionais e mesmo assim o governador ele não ele não reconhece o nosso trabalho e eu fico triste aqui com a fala do nosso diretor falando que né que nós não conseguimos aquilo que nós o sindicato está lutando é para ele também o sindicato ele está lutando é para os diretores também nós não estamos aqui fazendo acepção de pessoas não nós estamos aqui dentro da assembleia junto com o deputado sargento Rodrigues com as outras situações lutando é para que para que as unidades prisionais que foi considerado um ambiente um ambiente é inconstitucional um ambiente que foi considerado seja melhor um ambiente que foi considerado é isso mesmo que foi aqueles que o STF falou mas só que nós estamos buscando melhoria e essa melhoria que nós estamos buscando barra aqui o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional ou seja parece a casa da mãe Joana uai espera aí tem lei ah só porque nós estamos adequando nós vamos deixar então os policiais morrer não nós vamos cobrar estrito a legalidade e agora se quem estiver lá prevaricar se quem estiver lá cometer crime nós vamos cortar na carne nós vamos cortar na carne porque nós não vamos aceitar o policial penal como as colegas foram lá levadas para o hospital hospitalizada para ser tratada mas só que tem o deputado sargento Rodrigues ele criou a lei 23.655 de normativo infralegal por quê? porque antigamente era igual a casa da mãe Joana se criava comunicada à torta e à direita para punir os policiais penais nós não vamos aceitar perseguição ora bola o sindicato ele está lutando é para que haja sim a dignidade humana dos policiais agora vim aqui falar que tem que esperar tempo mas a lei a vigência a lei já entrou em vigência não tem que esperar não a lei que tem um ano para se adequar é a lei das tomadas na cela essa aqui não essa aqui tem que ser cumprida pau que dá em Chico tem que dar também em Francisco para os policiais penais quanto a corrigidoria pega eles agindo de uma forma uma situação num erro vai lá e cobra dos nossos policiais penais dando a ele 30, 60, 90 dias agora por outro lado pela entrada de práticas ilícitas do cigarro quer deixar o cigarro entrar não o sindicato da polícia penal nós vamos sim buscar seguir a lei e a lei eu acredito que ela é para ser seguida a lei ela não tem que ser para o cidadão de bem não seguida mas porque o pessoal que está lá é o preso que vai deixar o cigarro entrar e outra coisa quando o cigarro ilícito ou lícito entra aquilo ali serve como moeda de troca lá dentro aquilo ali serve como moeda de troca mas espera aí quem está facilitando essa entrada é o policial penal que está lá na ponta da lança ele tem que fiscalizar ele é o garantidor e se ele e se ele não fiscalizar ele vai responder pelo resultado nós do sindicato dos policiais penais nós somos sim sindicato dos diretores dos policiais penais agora nós não vamos aceitar uma fala como essa falar que nós não conseguimos aquilo que nós queríamos não a estrada legalidade é independente agora é uma guerra que nós compramos ela vai ser seguida o policial penal que está aí dentro do sistema prisional ele pode seguir essas leis aqui porque não vai responder nada agora se caçar os nossos policiais penais nós vamos usar a lei de abuso de autoridade de perseguição porque o policial penal está agindo dentro da lei não está deixando o cigarro de descaminho entrar nós vamos buscar também os mecanismos os mecanismos o remédio jurídico para sanar e proteger os nossos policiais penais que estão lá dentro nós não vamos aceitar perseguição a polícia penal ela é ela é sofrida ela trabalha ali dentro 24 horas agora quando é para se cumprir a lei a favor do policial penal contra o policial se cumpre o policial ele toma 30 ele toma 40 ele toma 60 dias mas agora quando o policial está cumprindo a lei ele também vai ser punido um colega nosso me mandou aqui que ele está respondendo um PAD lá em Santa Luzia porque ele não permitiu a entrada a entrada do cigarro ilícito ele não permitiu que aquele cigarro como diz a lei ele fosse repassado para os presos não senhores nós estamos aqui pela dignidade da pessoa humana no Ministério Público se o preso entrar com esse cigarro lá olha o que aconteceu aqui na penitenciária Estevam Pinto a detenta colocou fogo na cela e colocou fogo com o que? com o isqueiro e o isqueiro estava para que lá? o isqueiro estava para acender o cigarro deputado eu não quero ser prolítico mas eu quero aqui parabenizar a vossa excelência que vem fazendo um trabalho em prol da segurança pública em prol da polícia penal para garantir a lei para seguir a lei agora vim aqui o nosso colega da DSI e falar que tem que se adequar ah não vamos adequar não tem que cumprir o policial penal ele vai esperar adequar não a chibata contra a corrigidoria vem que ela não prevarica ela vende com força nas costas do colega mas agora para cumprir a lei vai ter que esperar não vamos adequar não gente não pode isso a lei está em vigor e ela tem que ser cumprida e quem prevaricar vai responder agora vai caber a justiça não vai caber o sindicato falar ah não ele cometeu crime ou não a nossa missão como sindicato é fazer a expensão sindical chegar na unidade ouvir os dois lados e encaminhar para a frente como nós fizemos aqui deputado quero agradecer ao senhor essa lei que o senhor criou desses atos infralegal o senhor não sabe de coração o senhor não sabe o tamanho do problema que o senhor resolveu dentro da polícia penal por quê? porque nós sofrimos demais e essa lei aqui senhores os policiais penais que estão aí dentro é a autoria aqui do deputado para resguardar você se não estiver na lei se queriam fazer um comunicado contra a Constituição Federal queria fazer ali uma resolução ah não tem uma resolução que fala não a resolução tem mais poder do que a lei federal resolução tem mais poder do que a lei federal o deputado Sargento Rodrigues fez essa lei aqui para nos resguardar e nós do sindicato pode ter certeza nós iremos até a última instância primeiro para que os presos não coloquem fogo na cadeia com o isqueiro que eles tem para acender o cigarro segundo para proteger a saúde dos policiais penais a saúde dos policiais penais já tem mais de 20 mil atestados mais de 20 mil atestados e os atestados é por causa de quê? os atestados é porque o policial penal está engolindo fumaça fumaça é vômito a fumaça entra lá dentro sai aí esse número de absenteísmo que tem no sistema prisional está por causa de quê? agora nós não vamos aceitar que vem o DEPEN que vem as instâncias superiores dizer que vai aceitar uma coisa que a lei está falando que não é para entrar nós vamos no Ministério Público nós vamos no Supremo nós vamos lutar pela saúde dos nossos policiais penais e fazendo isso nós estamos tratando da dignidade da pessoa humana deputado muito obrigado pela minha fala obrigado Jean eu vou convidar Dona Maria Tereza a senhora não estava escrita como convidada da comissão mas eu vou abrir a palavra para a senhora a senhora poderia se dirigir ali Dona Maria Tereza que é uma lutadora antiga Maria Tereza dos Santos ela é coordenadora da Associação de Amigos e Familiares de Presos em Privação e Liberdade a senhora disparar de até cinco minutos para a fala da senhora só vou pedir a senhora que a gente fique no objeto da audiência a senhora já participou de outras audiências comigo a senhora sabe como é que eu sou rigoroso focado no regimento nós temos um objeto aqui e nós vamos tratar dele só tem a palavra fica à vontade bom dia a todas as pessoas que estão aqui bom dia muito obrigado sargento Rodrigo por me conceder a palavra essa questão do cigarro contrabandeado ela é bastante complicada porque a gente não sabe que qualidade que esse cigarro tem porém sargento Rodrigues quando o policial penal levou o cigarro para a delegacia e a delegacia devolveu quem errou foi o delegado lá porque ele devolveu para a unidade prisional algo que ele deveria ter deixado detido lá porque igual o senhor falou se fosse a cocaína ele não tinha devolvido e o cigarro também ele não tinha que ter devolvido ele que tinha que ter pedido chamada a polícia federal para investigar se esse cigarro de fato era ilícito ou não a questão do preso fumar a gente sabe que cigarro causa problema de saúde principalmente na área respiratória mas vícios todos nós temos algum eu por exemplo tinha um vício de açúcar eu comia doce demais chegou um determinado tempo que o meu médico disse que eu estava colocando uma droga terrível no meu organismo eu consegui cortar açúcar na mesma hora não eu fui cortando ela aos poucos hoje lá em casa não entra açúcar mais a mesma coisa é o cigarro é o trabalho que já vem sendo feito de algumas unidades que já não tem mais porque se você tira de uma vez você causa tumulto e esse tumulto ele não é ruim só para o preso que vai ficar na abstinência não ele é ruim para a unidade toda porque vai causar tumulto na unidade a gente não tem que permitir as coisas na unidade para a unidade ficar de boa a gente tem que permitir aquilo que está dentro da lei e nas unidades prisionais hoje a lei não tem sido cumprida nem a lei da execução penal porque o ministro diz que o sistema prisional ele vive um estado de inconstitucionalidade ele só disse mas lá em cima onde tem o poder da caneta nada foi feito e essa inconstitucionalidade ela não é só para os presos e para os familiares ela é para os servidores também cuidar dos servidores que fumam também é dever do sindicato e não é falar com o servidor você vai vir trabalhar você vai ficar aqui dentro da unidade 12 horas e você não vai poder fumar é cuidar desse servidor para que ele também não fume porque quando ele recebeu o cuidado aqui fora ele vai conseguir através do cuidado que ele recebeu explicar para o preso a melhoria de saúde dele e o próprio preso vai ter interesse em parar porque primeiro a gente cuida de quem cuida porque se a gente não cuidar de quem cuida quem cuida não vai conseguir cuidar dos nossos e o que a gente tem visto é isso essa estrita legalidade ela precisa buscar por todas as legalidades que o sistema prisional precisa não é só cigarro não é só cigarro que prejudica a saúde do preso tem muitas outras coisas que prejudica a saúde do preso e que ninguém fala e que ninguém faz nada a gente de vez em quando tem uns contratempos aí discorda de algumas coisas concorda com outra eu concordo com a luta da classe por melhores salários porque são direitos trabalhistas eu só trabalho para ganhar dinheiro porque se não me pagar eu não trabalho e acho que todo mundo tem que fazer isso porque nós temos contas a pagar mas a gente não pode descontar no outro as nossas insatisfações a gente está na luta eu coloquei lá na página do Sindipen por causa de uma postagem que colocou lá se dependesse dos familiares que estão organizados na associação de amigos dos familiares que visitam as unidades prisionais a gente queria sim que vocês tivessem um salário melhor um salário digno porque você ia chegar para bater cartão para trabalhar mais animado com as suas contas pagas com as suas coisas em dia você não ia estar com o corpo no trabalho e a cabeça lá fora esperar desse governador que ele vai fazer alguma coisa para presos para policial penal para o familiar de presos é chover no molhado porque não vai mas também isso é bom para a classe aprender porque apoiaram ele ele ficou quatro anos sem fazer nada e vocês apoiaram ele de novo e eu não estou aqui falando para votar em gente do meu partido não porque o sargento Rodrigues sabe muito bem meu partido quando erra o que eu faço vou para cima porque a gente não passa pano não estou aqui para passar pano o que eu quero dizer sargento Rodrigues é que da forma bruta como está querendo que se tire o cigarro da unidade prisional não vai dar bom não vai prestar e eu enquanto representante dos familiares eu estou cansada de pular fogo e apagar a fogueira para não acontecer sinistro dentro de unidades prisionais porque a gente sabe o que acontece vai de forma gradativa igual já está sendo feito o trabalho retirando o cigarro de forma gradativa porque o ilícito não tem que entrar mas aí o que é permitido vai tirando porque eu estou aqui fora sargento Rodrigues eu não posso fumar aqui dentro da casa porque a lei não permite mas se eu quiser fumar eu sou livre eu saio aqui vou ali fora acendo o cigarro e fumo o preso está preso dentro da cela se ele não pode fumar ele vai enlouquecer dentro daquela cela e a abstinência também causa doenças a abstinência também causa doenças é preciso que o sindicato já que tem conhecimento desse estado de inconstitucionalidade não busque a constitucionalidade só na lei que está proibindo o cigarro não que busque em todas as leis que não está sendo cumprida principalmente a lei da execução penal que não é cumprida dentro do sistema prisional brasileiro não é só do mineiro brasileiro obrigado pela oportunidade agradecemos a senhora Maria Tereza dos Santos sempre muito lúcida muito coerente com a sua fala Alexander o senhor tem a palavra Alexander é presidente da Amasp Associação do servidor do sistema prisional o senhor tem a palavra bom dia a todos quero cumprimentar a todos presentes na pessoa do presidente da comissão deputado Sargento Rodrigues sempre lúcido sempre atuante na causa das polícias da segurança pública primeiramente eu quero dizer que também eu sou contra qualquer tipo de desfecho qualquer coisa que saia do deslize até respeitamos opiniões alheias como a Maria Tereza agora mencionou sobre a lei do tabagismo sobre questões que estão acontecendo até a questão de inconstitucionalidade o REMP mesmo que é o procedimento ele na sua totalidade ele é inconstitucional então nós temos que entender também sobre a questão jurídica a questão do ornamento jurídico a lei antifumo no Brasil é do ano 2009 então o que o estado de Minas Gerais na pessoa do Romeu Zema ou até mesmo dos seus secretariados eu acredito que está sendo muito mal assessorado não é de agora ele está lavando as mãos igual o Pilatos fez com Jesus são erros que estavam acontecendo no sistema prisional que precisam ser corrigidos foram identificados nesse momento através das associações dos sindicatos até mesmo dos policiais penais que é uma questão de saúde não só a questão de saúde questão da dignidade humana para o preso e também não só para o policial não é questão exclusiva de ninguém é da pessoa humana da dignidade então no próximo debate eu acredito que não vai ser resolvido numa só comissão que seja identificado seja convidado até mesmo como um nobre advogado tentou o holofote da forma que ele tentou eu não concordo eu acredito que opiniões alheias como na maioria das vezes são os água e óleo a questão da segurança pública contra o preso mas nós temos que entender ali são pessoas humanas é a dignidade humana e o maior bem que nós temos é a vida o maior exemplo foi acontecido na penitenciária Estrevão Pinto onde os policiais penais fez o seu papel que fazeria com qualquer pessoa nós não fazemos discernimento de pessoas de crime igual o próprio crime faz discernimento de crimes entre eles que existe o seguro do preso o seguro de brigas entre eles o seguro de crimes sexuais então essa acepção de pessoas quem faz são os presos não somos nós policiais penais então nós não podemos difundir o fato um erro que está acontecendo há muitos anos eu mesmo por brigar e ser atuante nessa causa hoje eu como policial penal licenciado da presidência da associação do sindicato trabalho no hospital psiquiátrico eu acho que o estado está lavando as mãos com sangue sangue de pessoas e quando eu digo isso porque se um preso um exemplo de um hospital psiquiátrico que existe em Barbacena e já existe a lei anticomunial há anos e somente no Brasil 17 estados que é contra quero cumprimentar também o nosso irmão que entende muito bem sobre a questão lei anticomunial então nós temos que entender da seguinte maneira o médico está prescrevendo o uso de tabagismo para o preso o médico prescreve para essa pessoa que está sofrendo de algum tipo de abstenção ah não usa menos drogas agora então peraí não podemos ser também irônicos quanto a isso então é um erro que está acontecendo que foi identificado que precisa ser de fato corrigido o estado há muito tempo ele foi omisso eu mesmo fui removido cinco vezes sem meu consentimento como forma punitiva então nós estamos aqui para resguardar todos os outros policiais porque nós somos as vozes daquele excluído que está com medo nesse exato momento de falar um outro exemplo claro que o estado está lavando a mão com sangue é um exemplo das drogas cá então num objetivo em comum que nos une procurei a Maria Tereza porque são pessoas são vidas humanas e por incrível que pareça quem está resolvendo a questão da droga de uso cá que está acabando essa substância que está acabando com vida e ceifando trabalhando até a segurança das unidades são os próprios presos são facções criminosas que são proibidas a entrada de uso desse tipo de droga em unidades mas o estado em si não sequer fez investimento em equipamentos ele se diz que existe 12 cães mas espera aí nós estamos falando de 172 unidades e 49 apaxes que nesse exato momento estão adentrando drogas um exemplo maior hoje o ingresso de drogas através de drones não temos antidrones existe uma arma uma arma para 172 unidades antidrone não nós temos que ter um antidrone em todas as unidades o bloqueador de celular nós sabemos que a ramificação do crime é feita através de celulares a maioria das apreensões são drogas e celulares então o estado tem que começar a coibir esse tipo de situação nós não estamos falando de punição para o preso o mesmo ambiente que o preso cumpre a sua pena o policial penal labora ali as suas atividades então esse local insalubre nós não estamos falando somente para o preso então quando eu estou defendendo o policial penal eu estou defendendo também a dignidade humana do preso mas o preso tem que entender que são ordens a disciplina a segurança tem que ser mantida nas unidades prisionais o uso moderado o uso progressivo da força ele vai ser utilizado sim não é questão de utilizar não mas se fugir a segurança nós vamos sim adentrar para garantir a paz essa paz não é para a unidade é para a sociedade então nós estamos falando de mais de 62 mil vidas que nesse exato momento o estado de Minas Gerais que no Brasil nos seus 27 entes federativos é o segundo maior em população carcerária mas nós não podemos tratar o cigarro como uma droga legalizada que tem que continuar entrando nas unidades nós sabemos que algumas unidades já não adentram os cigarros mas nós temos que entender também que o que nós estamos falando que é uma saúde é questão humanitária então nós entendemos que a Maria Tereza tem que levar esse assunto também para os direitos humanos mas que esse assunto nós temos que entender e temos convicções que o uso de cigarro ele tem que ser proibido nós não podemos legalizar também como estado legalizar aqui no banho de sol estou dando um exemplo irônico nós teremos que entregar o cigarro preso aqui é o lugar seu de se usar não então nós vamos ter que fazer um estudo com o CRM com os conselhos também regional de medicina para entender que o cigarro ele é usado de forma medicinal porque eu acredito que não seja que é maléfica a saúde eu estou falando eu faço uso de charuto não tem nenhum problema não fumo no meu trabalho inclusive eu cheguei do plantão hoje mas então não estou querendo legalizar coisas que são proibidas mas nós não podemos entender que essa situação que é questão de vidas humanas possa ser legalizado um exemplo maior é a questão como dos manicômios que foi dito pelo o senhor que se diz advogado e que já se identificou não é minha competência quando eu te falei não é nada pessoal que eu não lhe conheço mas nós temos que entender que são opiniões divergentes esse assunto tem que ser levado e tem que ser discutido mas para isso existe a constituição federal mas nós temos que entender que na questão até de competência esse ornamento federal está acima do estadual e para a lei estadual nós temos também que o governador na época o Aécio Neves em 2009 ele sancionou essa lei anti-fumo então nós temos que entender que cadeia é um local sim fechado então nós temos que fazer por questão de analogia mas nós quem faz lei quem elabora lei são os deputados então nós policiais eu falo até mesmo pela minha equipe falo por outros policiais que eu sou multiplicador de ideias que seja uma melhoria coletiva não estamos em nenhum momento falando que é só contra o preso o fim do uso de cigarro tem que ser para todos que ali estão inclusive os servidores e os policiais penais e quando nós defendemos os policiais penais único e exclusivamente o sistema impendenciário ele existe administrativos o administrativo por exemplo ele pode trabalhar até no corpo de bombeiro não é exclusivo do sistema prisional então nós temos que chamar essas demais instituições para um diálogo um debate de uma forma que seja bom para todos então fica aqui o meu agradecimento novamente ao nobre deputado Sérgio Rodrigues que é um dos únicos deputados classistas que defende a causa da polícia penal eu agradeço a oportunidade um abraço a todos obrigado Alexander passar a palavra ao senhor Paulo Henrique Batista para a gente caminhar aqui para o encerramento dos trabalhos Paulo Henrique Batista da Maceia o senhor tem a palavra para as considerações finais agradeço deputado agradeço a oportunidade a todos aqui é importante essa reunião para debatermos desse tema que é muito complexo envolve diversas áreas né Eduardo e eu acredito que o departamento ele está caminhando sim para a gente conseguir alcançar o combate ao tabagismo eu vou reforçar mais uma vez são 78 unidades que já conseguimos erradicar como a nossa colega ali bem explanou a gente não pode fazer gente de maneira abrupta mesmo não é não é não é só um discurso político é ciência é tabagismo é doença então a gente tem que realmente fazer esse trabalho em conjunto e gradativo essa é a a consideração final que eu queria fazer e que a gente continue unido para debater e não e não ficarmos uns contra os outros acredito que dessa forma a gente consegue conquistar todos os objetivos até aqueles que são distintos né às vezes dos dois lados mas com união a gente consegue é é alcançar e galgar uns degrausar mais aí para a polícia penal principalmente essa questão da lei orgânica que o deputado bem colocou mas para isso é união gente a gente precisa de união e vamos sim vamos combatendo o tabagismo mas de maneira consciente é eu reforço aqui o Jean o respeito e e a admiração antes de qualquer coisa de ser um policial penal então a gente é irmão de farda mas eu 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 então a gente já está até caminhando é é eu já vista a quantidade enorme de unidades que a gente já conseguiu com esse trabalho eu comentava aqui com o nobre deputado há estudos da da UFMG nesse sentido há trabalhos em conjunto é é e esses trabalhos vêm sendo aplicados o que eu peço é o bom senso a união e a gente vai seguir nesse combate ao tabagismo obrigado nobre deputado muito obrigado a presidência esclarece que momentaneamente é nós não temos coro para aprovar requerimentos mas o primeiro requerimento que eu já pedi ali ao consultor Flávio para que elabore o requerimento dirigido ao secretário de segurança pública o senhor Rogério Greco para que tome providências para impedir a entrada imediatamente de todo e qualquer tipo de cigarros ou similares nas unidades prisionais em cumprimento disposto na lei mas para ficar mais claro ainda nós vamos apresentar um projeto de lei alterando a lei estadual para que isso fique muito claro porque por mais que queiram já que o direito é elástico e a gente sabe disso por mais por mais que queiram dizer que há aqui uma uma ressalva há aqui uma possibilidade do ponto de vista da hermenêutica jurídica nós entendemos nós estamos tratando de uma parte da administração pública e eu não posso ignorar que se eu tenho um preso que fuma tem outro preso que não fuma eu não posso ignorar que familiares que frequentam a unidade prisional também não fumam eu não posso ignorar que eu tenha uma policial penal gestante por exemplo ou lactante conviver num ambiente onde o uso o tabagismo é permitido eu não posso ignorar que nós estamos tratando de repartição pública unidade prisional é repartição pública e a gente o Jean Ottoni trouxe aqui a lei que é de minha autoria 18.552 e essa lei não veio por um acaso Jean depois de muito lidar com a administração pública a gente percebe que muitas vezes a gente depara com portarias comemorandos com resoluções com ofícios circulares e isso é uma uma eu diria é uma esquizofrenia de toda administração pública municipal estadual e federal para tentar burlar o que o legislador disse por isso que nós aprovamos essa lei essa lei que ele trouxe aqui que diz o seguinte que é de 2009 aliás de 2020 a lei recente foi tanto deparar com portarias comemorandos muitas vezes violando o dispositivo da Constituição da República e às vezes clausa pétria é que o cara vai lá na salinha dele sozinho não eu sou diretor geral da penitenciária eu sou coronel da polícia militar eu sou delegado geral de polícia eu sou diretor da Assembleia eu sou secretário de Estado aí falam não agora eu cismei eu vou aprovar aqui uma uma portaria eu vou baixar um memorando aqui vocês tem que cumprir isso e a administração pública ela é ozeira e vezeira dessa prática então a lei 23.655 de 10 de junho fez aniversário antes de ontem ela fez quatro anos de vigência ela diz o seguinte o artigo primeiro a expedição de ato normativo infralegal em desacordo com os limites do poder regulamentar estabelecido pela Constituição do Estado ou pela legislação estadual em vigor é considerada ato de improbidade administrativa e submete à autoridade estadual que o expedia as sanções previstas em lei federal paráfroco único para fins do previsto no capítulo entende-se por um ato normativo infralegal os decretos instruções portaria circulares memorandos ofícios ou qualquer ato normativo expedido quem estudou direito administrativo sabe o que Celso Antônio Bandeira de Melo fala ele ainda usa a outra palavra ele fala ouquejandos coatar a liberdade do administrado é por lei é norma geral abstrata votada para o parlamento não é eu eu tive aqui caso você tem ideia São Pedro dos Ferros aqui tinha um tenente comandando um pelotão ele teve a coragem de baixar um memorando lá no pelotão dele dizendo o seguinte a partir de tal data ficam os policiais militares lotados neste pelotão no dia de folga e a paisana no dia de folga e a paisana em traje civis proibidos de saírem do município sem autorização por escrito ele pegou o direito de ir e vir do cidadão julgou no lado mas isso aqui são aberrações que eu já encontrei por esse estado afora então a gente vê esse tipo de aberração o tempo todo então o cara acha e fala assim não eu sou o diretor disso eu sou o chefe disso eu sou o chefe daquilo eu não cometo esse erro porque eu sou legislador então o que eu peço vou lá apresentar o projeto de lei ele vai se tramitar e o projeto de lei de um deputado ele tem que se submeter a várias comissões a primeira dele é a CCJ que a gente sabe que é o controle de constitucionalidade preventiva e ali é o primeiro aí ele passa nas outras comissões e aí se ele não passar na CCJ ele já toma pau ali vai tomar pau nas outras e chega lá no plenário chega lá no plenário duas vezes tem que voltar em primeiro segundo turno e tem que ter 77 para votar uma lei estou falando do caso da lei estadual se for no congresso 513 deputados federais e 81 senadores e dependendo da situação dois turnos e mesmo assim o cara vem aqui agora eu agora eu entendo que pode e vai lá e faz essas bobagens foi por isso Jean que nós apresentamos o projeto na época era o presidente Agostinho Patrus e a lei tramitou está sancionada e isso serve de exemplo eu coloquei esse dispositivo lá dentro dos estatutos militares somente a lei poderá criar direito impor dever por isso mesmo porque infelizmente isso é uma farra dentro da administração pública todo mundo acha que pode legislar e não é assim eu já pedi o doutor Flávio que é o nosso consultor está elaborando o requerimento vai elaborar requerimento viu o Paulo Henrique dirigido ao secretário cobrando providências administrativas em desfavor do senhor Daniel Costa Souza do senhor Gideão Alves Lima porque até o presente momento não tomou providência do ponto de vista administrativo e aqui fiz questão de apresentar para o senhor a lei 8.069 52 que trata do estatuto de servidores é o seguinte artigo 211 a responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticadas no desempenho do cargo ou função o requerimento será aprovado e encaminhado para o secretário de segurança foi muito bom Paulo Henrique o senhor participou porque o senhor viu e ouviu aquilo que está aqui gravado em notas taquigráficas o senhor estava aqui o senhor presenciou o decorrer dos trabalhos da audiência pública na data de hoje então o senhor mesmo já sabe como que o que foi dito o que não foi dito aqui e serão encaminhadas também as notas taquigráficas com a fala de todos nós para o secretário para as providências serem tomadas e eu quero dizer ao policial penal Alexandre Magno Nunes que essa história de achar que você vai ficar marcado porque você tomou a providência legal a comissão também não vai ficar de olhos fechados a comissão também estará atenta porque se o senhor sofrer qualquer retaliação interna seja de quem foi de qualquer autoridade da Sejuspe as portas da comissão estão escancaradas para o senhor qualquer hora do dia e da noite não só da comissão como do nosso gabinete porque aí dependendo daquilo que estiver sendo feito com vossa excelência aí nós vamos guardar em outra lei que eu sou autor que é a lei complementar 116 que trata do assédio e eu sei porque que eu fiz essa lei foi exatamente por isso e ela aplica exatamente a todos os servidores do estado administrativa de todos os poderes de órgão a prática do assédio moral eu conheço ela bem porque eu sou o autor desta lei então nós estaremos vigilantes para que o senhor não seja assediado moralmente coagido compelido ou que o senhor seja escalado em detrimento da denúncia que o senhor fez que é legítima legal e deve continuar sendo feita nesta comissão toda hora que o senhor bater nela o senhor terá não só ouvidos mas terá também resposta imediata do presidente dessa comissão o senhor pode ir embora tranquilo e eu já deixo aqui o senhor Paulo Henrique Batista Damasceno já faço aqui um apelo ao senhor faço um apelo ao senhor que não permita que o policial penal possa ser perseguido ou sofrer qualquer retaliação porque eu não vou pensar duas vezes em convocar qualquer autoridade que seja que venha praticar qualquer ato nesse sentido a gente depois seria bom aqueles que pensam em fazer isso dar uma lida na lei complementar 116 que é uma lei estadual aqui de 2011 de minha autoria com certeza vai verificar que de uma forma ou de outra poderá ser enquadrado e aí sim com punição prevista até de afastamento perda do cargo público e outras coisas mais que estão lá dispostas nessa lei agora eu jamais eu jamais achei que eu ia ouvir aqui alguém dizer só porque o senhor não conseguiu um aumento salarial em se tratando um próprio integrante da segurança pública é bom deixar claro que a própria dona Maria Tereza que defende aqui claramente eu conheço ela há anos sempre teve o meu respeito a minha admiração ela mesma disse aqui claro que ela por ela ela queria que o policial penal ganhasse bem que tivesse e ela usou a expressão aqui que eu dei um toque aqui no Jean porque muitas vezes o corpo da pessoa está num lugar e a cabeça está no outro está lá nas contas não é dona Maria Tereza está lá nas contas do outro lado preocupado nem ela quer isso nem ela mesmo quer isso porque ela sabe que se o policial penal chegar lá na sua unidade ele estiver tranquilo os filhos dele estudando tranquilo ele vai ter uma consciência muito maior de saber tratar as pessoas dos seus direitos dos seus deveres da sua responsabilidade e de tratar melhor qualquer ser humano que inclusive esteja ali custodiado com ele e é fato isso é fato eu vivi o auge da crise da segurança pública em 97 quando eu fui expulso liderando como um dos líderes da greve em 97 eu sei o que passava na minha cabeça quando eu saia para trabalhar e as latas em casa estavam batendo uma na outra e as contas chegando e a cabeça a mil por hora eu sei o que é isso eu vivenciei na prática isso então ela foi muito feliz mas é experiência de vida é mãe é experiência talvez deva ser até avó já eu não sei então nove netos então isso isso é sabedoria que não ensina a gente no banco da faculdade ninguém ensina isso para a gente a gente só ensina isso vivenciando dia após dia noite após noite essa sabedoria é somente aqueles que passaram longas décadas de vida é que conseguem enxergar isso com muita clareza uma pena que é o governador não enxerga nós vivemos hoje com um governador frio absolutamente frio uma secretária de planejamento que acabou de pedir desligamento para ser candidata à prefeitura de Belo Horizonte que eu apelidei ela como se fosse a rainha de Nárnia quem assistiu Nárnia as crônicas de Nárnia sabe que é uma feiticeira lá que só de tocar nos outros vira pedra de gelo de tão fria que ela é e olha que ela foi nossa assessora no bloco de oposição ao governo do PT aqui em 2015 2018 e eu disse para ela do lado que eu gosto de falar eu gosto disso e eu chamei um deputado ali na tribuna falei fulano vem aqui que eu vou eu vou te criticar eu gosto que o cara fica do meu lado para ele ouvir para não dizer ah o senhor esperou eu sair lá na minha cantina então não falei eu queria que o deputado aí o deputado chegou e eu falei com ele do meu lado e ela estava do meu lado quando eu falei isso a senhora se tornou muito fria secretária então o que eu estou falando aqui eu falei com ela do meu lado lá no auditório Zé Alencar então quero agradecer pois não mas tem que ser muito breve porque nós já vamos encerrar agora só dar aqui uma orientação para os policiais penais que estiver nas unidades que sendo o cigarro ilícito o policial penal a identificar que o cigarro é de origem ilícita deverá tomar as providências cabíveis do poder de polícia no caso em apreço ou seja fazer a apreensão dos respectivos cigarros confeccionar o rédio e realizar o registro no departamento da polícia federal conforme preconiza a farta jurisprudência sendo o cigarro listo o referido decreto 8.262 proibiu o uso de cigarro ou afins nos recintos coletivos fechados ainda que apenas parcialmente fechados por todos divisórios ou telhados sejam locais públicos ou privados sendo que neste caso também se aplica neste caso também se aplica presídios penitenciários cadeias públicas albergues entretanto a norma dos procedimentos do sistema prisional de Minas Gerais REMP autoriza o IPL receber os itens de complementação às necessidades básicas incluindo de 10 mastigarro conforme prevê o artigo 487 do incílio 3º alínea A em uma simples análise percebe-se que a argumentação REMP que trata de normas no âmbito prisional está contrariando o dispositivo previsto em lei que está em vigor e de aplicação pena partindo dessa primícia o policial deve franquear a entrada de cigarros lícitos entretanto vetar o seu uso por contrariar farta legislação pátria os maços de cigarros recolhidos deverão ser encaminhados a assistente social a fim de fazer o contato com a família para devolução esta é a orientação do sindicato para que nós continuamos impedindo a entrada desses cigarros tanto esse cigarro que é o desse caminho tanto desses outros também que é nacional que a lei proíbe que fume ali dentro das unidades obrigado deputado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra o trabalho muito obrigado que satisfação de te ver um momento e aí Obrigado.